E aí galera, beleza? Meu nome é Gessé, professor de Educação Física da Rede Municipal de Itapevi. Como vocês estão? Hoje nós iremos aprender o desafio do pêndulo, beleza? Precisaremos dos seguintes materiais. Barbante, tá? Aqui ele tá suspenso por um varal. Uma sacola plástica. Uma bolinha dentro. Ou caso não tenha essa bolinha, pode ser com uma garrafinha com água dentro, tá? Que ela vai fazer também esse peso, tá? Precisaremos também de garrafas PET. E um papel aqui, pode ser uma cartolina, ou pode ser uma folha sulfite, uma folha de caderno mesmo. Vocês irão recortar, ó, e demarcar algumas numerações aqui de 0 a 10, beleza? Fica a critério de vocês essa numeração. Qual que é o objetivo dessa atividade aqui? Através do movimento de pêndulo, eu tenho que derrubar o maior número de garrafas, tá? Essa atividade pode ser individual, pode ser em dupla, pode ser em trio. Depende da quantidade de pessoas que vocês têm em casa, tá? Então aqui, ó, faço o movimento de pêndulo. Solto. Derrubei uma garrafa, tá? Essa garrafinha aqui, ela contém uma numeração, ó. Dois pontos. Certo? Então, no meu primeiro movimento de pêndulo, eu fiz dois pontos, tá? Aí uma próxima pessoa vai jogar, você acrescenta a garrafa novamente e faz o movimento novamente, tá? Aqui, ó. Vou de novo. Derrubei aqui as garrafinhas. Ó, dois pontos. Mais dois pontos, tá? E dez. Aqui, vamos fazer a somatória, tá? Dez mais dois, doze. Mais dois, quatorze. Então, quatorze pontos nesse segundo movimento de pêndulo, tá? E a cada vez que vocês forem derrubando, vocês fazem a somatória. E aí, no final, vocês veem quem faz mais pontos, tá? Essa atividade vai do pré ao segundo ano. Aqui a gente trabalha com o tempo de reação, controle de força, tá? Controle de materiais também, adaptação de materiais. E concentração. Belezinha? Vamos lá, galera. Segunda atividade, tá? Esse é o circuito do pêndulo. Precisaremos dos seguintes materiais aqui, tá? Uma garrafinha, tá? Com água. Pode ser pela metade ou mais abaixo. Caso não tenha essa garrafinha, pode ser uma sacola plástica com um pezinho dentro. Barbante. Um cabo de vassoura. Copos, tá? Pode ser copo descartável ou copo de plástico que vocês tenham em casa. Bolinhas de piscina. Caso não tenham bolinhas de piscina, pode ser um papel amassado. Vocês pintam ele da cor que vocês quiserem. Amassa ele, faz a bolinha e coloca em cima do copo, tá? Esses rolinhos aqui de papel higiênico, tá? Mais bolinhas aqui, que pode ser de papel também. E essa sela, tá? Esse retângulo que nós fizemos aqui. Vocês podem fazer com fita. Ou pode ser feito com uma corda. Ou com barbante mesmo, tá? Fica a critério de vocês, beleza? Então o objetivo principal aqui é eu derrubar por etapas, tá? Cada material que tá ali. Só que cada um vai ter um objetivo e não pode derrubar todos de uma vez, tá bom? Então o primeiro aqui, ó. Derrubar os rolinhos de papel. Só que eu só posso derrubar um por vez, tá? Então, ó. Vamos iniciar aqui, ó. Derrubei um. Outro. Ó, derrubei dois de uma vez e a bolinha. Eu passo a vez. Se tiver outra pessoa jogando, eu passo a vez, tá? No caso aqui, das bolinhas, eu tenho que derrubar apenas a bolinha. Eu não posso derrubar o copo junto, tá? Então eu faço esse movimento aqui, ó. Derrubo apenas a bolinha. Beleza? Nesse caso aqui, tem duas cores diferentes aqui, ó. O amarelo e o azul. Se eu conseguir tirar a bolinha amarela, por exemplo, aqui, ó. Nesse movimento. Eu tirei amarelo e azul, tá? Mas se eu tirar só amarela, eu tinha que continuar tentando tirar só a amarela, tá? Eu não poderia tirar outra cor. Então eu continuo aqui, ó. Tá? Até concluir todo esse circuito. Beleza? Se tiver em duas pessoas, começou, ah, derrubei a mais, derrubei errado, passa pro próximo. E aí vocês podem contabilizar tempo. Pode colocar, ah, sei lá, nessa rodada eu ganhei. Na outra rodada meu colega ganhou. Fica a critério de vocês, tá? Essa atividade vai do terceiro ao quinto ano. Aqui a gente trabalha com o controle da força, trabalha com concentração, trabalha com tempo de reação, tá? E adaptação de materiais. E remete muito à brincadeira da pescaria, né? A diferença da pescaria é que nós pescamos e aqui nós derrubamos através do movimento de pêndulo. Beleza? Essa foi a atividade de hoje. Se precisar sair, utilizem máscaras, álcool e gel nas mãos. Se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.